O que é que, de domingo para cá, você vem trabalhando e o que vem falando com os jogadores que você acredita que pode ter uma situação diferente daquilo que o torcedor do esporte viu no domingo na estreia, nesse jogo de segunda-feira de Botafogo? É que, Ruta, eu acho que nós não só conversamos, mas também estamos praticando nos treinamentos, estamos observando, vamos passar as imagens do jogo dentro de uma edição que eu costumo fazer para a gente tirar as dúvidas e eu acho que a gente tem que ser pelo menos o esporte do segundo tempo, um time que vai buscar o resultado a partir do 0x0, não depois dos 3x0. Eu acho que a gente pode fazer um jogo muito bom na ilha, é o primeiro jogo em casa, e, logicamente, a expectativa, mas a confiança também. Nelcio, que mudança do time o senhor já pode confirmar para a gente, se não puder falar de peça, que eu adoro ver que falasse, mas se não puder, pelo menos, que forma de jogar, o que é que o senhor pretende mudar do time, de forma mais ofensiva, o que é que a gente tiver? Olha, a forma de jogar, ela não muda, pode mudar algumas peças para tornar um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais de chegadas fortes na frente. Isso pode mudar, nós estamos analisando os treinamentos e vamos, ainda hoje nós temos esse treinamento que praticamente pode definir essa questão. Pode ter, lógico. Pode ter mudança, sim. Pode ter. Eu acho que é importante, nós estamos iniciando um trabalho e a gente quer achar o time ideal o mais rápido possível. Então, por isso que eu estou dizendo, também, em termos de peças, nós podemos mudar, sim. Nelcio, se você falasse sobre o Maílson, eu acho que uma das peças que pode ser modificada, a verdade, pelo público, a gente pode ver aqui no treino de 10 a feio, 4 a 4 da feira, que ele treinou com todo mundo, que eles falassem um pouco sobre ele, porque você já começou com ele. O Maílson está confirmado. O Maílson é um jogador que nós analisamos muito a questão de manter o Agenor, nós conversamos muito com ele e nós chegamos a uma conclusão que seria melhor a gente colocar o Maílson para jogar, apesar de ser um menino, que já não é mais um menino, tem 22 anos, está aqui trabalhando com o Gilberto, trabalha ao lado do Magrão e a experiência dele, logicamente, ele vai adquirir mais ainda jogando. E é uma oportunidade. E ele foi bastante claro, ele falou quando nós conversamos, ele disse que estava esperando essa oportunidade. Então, é um atleta jovem, que tem uma cabeça boa e que pode cometer erros como qualquer outro profissional comete também. Mas nós, eu particularmente, tenho a confiança nele. Então, assim, a respeito do Botafogo, empatou em casa na estreia contra o Palmeiras. Obviamente, você já estuda seu adversário, mas que pontos você estuda e passa para os jogadores e que pretende anulá-los na partida da próxima semana? É um time que faz uma marcação boa dentro do seu campo de defesa, tem um contra-ataque rápido. É um time também que faz uma pressão na saída de bola do adversário. E essa marcação tem sempre como objetivo os contra-ataques. Então, é um time leve, não é um time pesado. A gente tem que ter muita atenção quando a gente perder essa posse de bola, fatalmente vai iniciar um contra-ataque. Essa pergunta pode até parecer ofensiva, mas eu seguro que não é. Eu queria saber de você até que ponto o título de 2008, você ser um ídolo aqui dentro do clube, acaba te blindando de determinadas críticas no momento atual do esporte dentro de campo? Olha, eu, esse, quando eu cheguei aqui eu disse que esse, essa conquista ela ficou para trás. Eu não vim aqui pela conquista, eu vim aqui pelo trabalho que eu desenvolvi durante nove anos no Japão. Então, eu sei, eu também não tiro a minha responsabilidade pelos resultados. Eu também tenho essa responsabilidade. E dentro daquilo que eu posso fazer é o trabalho. É trabalhar, é orientar os atletas, é cobrar os atletas, para que a gente tenha aí um entrosamento rápido e consiga... Nós estamos falando aqui de uma situação que é o primeiro jogo do campeonato. Então, nós não temos que perder o rumo do que foi traçado. Então, nós temos que seguir esse rumo, trabalhando os jogadores, observando esse ou aquele jogador, mostrando ao grupo que a gente está atento e avaliando seriamente aquele jogador que tem que jogar, que é bom para jogar, a característica dele, o jogo. Isso tudo está sendo bastante movimentado. E como você, a sua pergunta, eu não fujo da responsabilidade, não. Eu sei que eu tenho, eu já tenho muitos títulos, mas todos ficaram para trás. Eu estou em busca de outro. Eu estou em busca de outro e é o que a gente sempre fala. É assim, após a partida lá em Belo Horizonte, o goleiro Agenor, a entrevista, chamou para ser a responsabilidade dos custos tomados. Também na sua entrevista coletiva, você amenizou esse fato que ele... se colocando como culpado no resultado, dividindo a responsabilidade com todos. Essa pergunta eu faço porque ontem à noite surpreendeu todos, né? Acredito que já chegou para você a informação também, de que o Agenor pediu para deixar o clube. Te surpreendeu esse pedido ou não? Não, não me surpreendeu não, porque eu venho conversando com o Agenor, venho conversando, trocando ideia com ele. E, logicamente, ele ficou numa situação bastante difícil, né? Até por pressões, né? Que é natural. Mas eu não concordei com ele, né? Naquela declaração dele após o jogo, porque eu acho que não existe um culpado só. Existe, se você for analisar o lance do gol, você não pode analisar o lance final, o ato final. Você tem que ver onde começou e por que começou. Então, por isso que eu até procurei amenizar que a responsabilidade dele não era só dele, era de todos ali que estavam presentes. E, logicamente, isso é uma decisão dele, né? De querer sair. Mas isso aí é um problema que, entre ele e a diretoria, vão resolver. O senhor, para a gente entender como foi esse processo de saída do Agenor, o senhor falou que chegou a conversar com ele ainda, foi? Antes de tomar essa decisão da mudança, o processo dessa saída de Agenor foi a conversa contigo, e depois que viu que não ia ter espaço, ele pediu para sair. Bom, nessa conversa que o senhor teve com ele, o senhor já notou esse interesse dele de deixar o clube e, por isso, também tomou a decisão pela mudança. Qual foi a ordem para o valor, Jardim? Se já existia essa ideia, pelo menos nós não comentamos. Apenas eu tive uma conversa com ele na terça-feira, quando nós se apresentamos, e eu disse a ele que eu estava propenso a mudar, até pela pressão, e eu não queria que essa pressão chegasse no time. Essa era a minha preocupação, que o time sentisse essa pressão também. Então, eu estava muito propenso a mudar. Mas, ontem, eu, quando tinha definido já a minha decisão, eu conversei com ele, foi que ele já tinha feito esse pedido, o seu procurador, o seu agente, já tinha conversado com a diretoria para pedir uma rescisão no contrato. Bom, Nelson, já que a gente está falando do goleiro, até que ponto essa pedida da saída do Agenor e a condição do Magrão faz com que você cobre a direção a chegada do Novo Aqueiro. A gente sabe que os pontos até soldam os goleiros, o Vladimir também, do Santos, foi um atleta buscado. E até que ponto você tem urgência a chegada do Novo Aqueiro? Bom, nós temos, lógico. Mesmo quando o Magrão se recuperar, nós precisamos ter mais um goleiro. E a gente vem buscando no mercado a maior dificuldade é que nós não podemos trazer o terceiro goleiro. Nós temos que trazer um primeiro goleiro, se for desenvolver, se houver essa possibilidade, ou pelo menos um segundo goleiro. Porque esse goleiro vem para cá para disputar uma posição. Então, esse profissional tem que ter qualidade. Por isso, das dificuldades que existem hoje no mercado. Nós temos vários homens, mas são terceiros goleiros. Então, nós não podemos trazer, para disputar uma Série A, trazer um terceiro goleiro. Nós estamos buscando um primeiro, ou talvez até um segundo goleiro, em condições de chegar aqui e disputar a posição. que a Série A, com o que é um segundo goleiro, que a Série A, tem que ter